Quem compra nessa loja sai completamente satisfeito. Facílios compra qualidade e paga barato. Camisas que estão sempre se renovando, ou melhor, o Jurandir tá sempre renovando as camisas, né? As camisas sozinhas não se renovam, mas aqui você vai encontrar várias estampas diferentes. A cada semana eles estão trazendo novas pra você, listrada, estampada com estrela. Vamos mostrar. Gente, olha só cada camisa. Variedade toda semana, tá? Variedade toda semana. A Facílios vende bem, tá? Primeiro porque é a fábrica, né? Nós frisamos sempre. A Facílios vende bem, realmente vende muito hoje, graças a Deus. Tô muito feliz porque vendemos muito, porque em primeiro lugar somos a fábrica. E quem é a fábrica tem condição de vender mais barato. Em segundo lugar, nós vendemos um produto com altíssima qualidade. Muito boa qualidade. Não deixa a desejar a qualquer loja de marca, tá? Então por aí, 40 reais uma camisa de manga cinta. Aqui na fábrica, 14 reais. 14 reais e tem mais uma coisa. Quem comprar duas camisas, leva uma camiseta bordada da Facílios. Uma camiseta de brinde, tá? A cada duas camisas... E olha que a camiseta é de qualidade, hein? Vai levar uma camiseta de brinde. Aqui na Facílios, na Rua da Graça, 476. O endereço da camisa boa, bonita e barata. A promoção vai até a próxima sexta-feira, ao final do estoque. Ao final do estoque, exatamente. Horário de sábado e domingo, qual é aqui? De segunda a domingo, das 8h às 18h. Às 8h às 18h. Horário de sábado e domingo, de segunda a domingo, das 8h às 18h. Tá saindo com um cliente aqui maravilhoso, gente fina. Usando a camisa da Facílios. Dá um close aqui com o meu amigo aqui, ó. Maior cliente da Facílios. Vai passar para o meu atalhão, meu irmão. Rua da Graça, 476 no Bom Retiro. Rua da Graça, 476 no Bom Retiro. Telefone 2203577. 2203577. José Paulino Júlio Conceição e Rua da Graça. Facílios. Não esqueça, o endereço da camisa é boa, bonita e barata.